O mosquito aqui é que não falta Pedal maluco, não gerir sinó Ninguém tá fingindo não, gente Uma delícia aqui, da natureza Aí, ó Manilção Sangue bom, bruto demais Pedal Bangu Olha lá, tá pensando o quê? Agiu lá no fundo De amarelo, pedala lanchieta Foi? Foi Peça o stop aí Aqui, né? Aí tu manda os dois vídeos que eu gravei